Vai começar! Especial de pancada! Por aqui, DJ Celso, como é que estão as coisas por aí? Esse é o Melô da Corneta 2021, vem comer! Garagem Autossom Equipadora Especial de pancada! Chega com sua amiga, me dá um abraço, eu disse que me quer Não tinha nada que era enxergar Ela já me contou pra mim como é mulher Na minha frente, paga que me ama, que tá apaixonado e não tem mais ninguém Pelas costas, ela dá pra outro, quando diz que ama, eu digo também Golpe trocado não dói, golpe trocado não dói Você diz que tá comigo, eu fingi que acredita a falsidade e consumiu nós Golpe trocado não dói, golpe trocado não dói Você diz que tá comigo, eu fingi que acredita a falsidade e consumiu nós Que pancada é essa, meu DJ? Isso é garagem, menino Golpe trocado não dói Você diz que tá comigo, eu fingi que acredita a falsidade e consumiu nós Garagem Autossom Som automotivo com qualidade que se ouve Chega com sua amiga, me dá um abraço e diz que me quer Confia na amiga errada, ela já me contou, sabe como é mulher Na minha frente, paga que me ama, que tá apaixonado e não tem mais ninguém Pelas costas, ela dá pra outro, quando diz que ama, eu digo também Golpe trocado não dói, golpe trocado não dói Você diz que tá comigo, eu fingi que acredita a falsidade e consumiu nós Top trocado não dói, top trocado não dói Você diz que tá comigo, eu fingi que acredita a falsidade e consumiu nós Top trocado não dói, top trocado não dói Você diz que tá comigo, eu fingi que acredita a falsidade e consumiu nós Top trocado não dói, top trocado não dói Você diz que tá comigo, eu fingi que acredita a falsidade e consumiu nós MC Pronto Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Passando Rive ou Mandela, seu colado em tensão As carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rubinho, cai em copo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rubinho, cai em copo Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode bar, vai ser só colocar Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Vai ser só colocado Romarinhos de dinheiro Especial de pancada Disselso É uma atrás da outra As músicas que a galera gostam Com a pancada Do som automotivo Por aqui DJ Celso Diretamente do litoral de Santa Catarina Garagem alto som equipadora Do som automotivo 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 Tchau, tchau. Garagem alto som diretamente de Juina, Mato Grosso, para todo mundo, senhor. O telefone é 3566-1227, ligue já. É hora de dançar, galera, que aqui o sistema é bruto. O telefone é 3566-1227, ligue já. O telefone é 3566-1227, ligue já. Nessa força, nessa energia. Tchau, tchau. Garagem alto som equipado. É uma atrasa a outra. O telefone é 3566-1227, ligue já. O telefone é 3566-1227, ligue já. O telefone é 3566-1228, ligue já. O telefone é 3566-1228, ligue já. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Daqui a pouquinho a gente acalma aí, viu? Por enquanto testa o seu grave com um pancadão. Para você testar seu som, curte no paredão. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Segue o baile Alto som Equipadora Torque a churras As preparadas As proposuras O baile todo Torque a churras Toda quinta Toda quinta Tem, tem, tem DJ Celso ao vivo No Facebook É rapidão Dê o recado Porque é uma Atrás da outra Pra manter o grave Pra manter o grave Pra manter o frio Desamolando Pra viver da solidão Pra ter sua tradição Amor é o letrão Pra manter o frio Desamolando Pra viver da solidão Pra ter sua tradição Amor é o letrão Pra manter o frio Desamolando Pra viver da solidão Pra ter sua tradição Amor é o letrão Pra manter o frio Desamolando Pra viver da solidão O meu rostinho de bebê te deixou bugado Cachaça no meu balde tem estoque ilimitado Eu parei do teu lado, fui embolando com o copo na mão Pode ficar tranquilo, eu já tomei a decisão Não fica assim, mozão, não fica assim, mozão O amor está no bar e não dentro do coração Não fica assim, mozão, não fica assim, mozão O amor está no bar e não dentro do coração Mais uma DJ Abre teu olho, nem tudo que brilha nessa vida é ouro O papo é reto, é sem malícia Quando a esmola é muito santo, desconfia Depois que quebrar a cara Não vale chorar A culpa não é minha Se cê não quer me escutar O golpe tá aí O golpe tá aí, cai quem quer Abri o zoião Fica esperto, irmãozinho O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer Se ele falou que te ama, não sei o de quem me quer Se ele falou que te ama, não sei o de quem me quer Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece meu violão Eu passei foi de cavalo e ela nem me orou Só queria um leboa e me ajudava o balão Mas eu comprei os gatinhos e a vida me orou Eu enchi minha fazenda e torrei com meu amor Hã, cê tá no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Que quero fazer dele Vó e bebe, fuma pão Cê tá no fazendeiro Playboy não tem dinheiro Que quero fazer dele Vó e bebe, fuma pão Cê tá no fazendeiro Tchada, vó e bebe, fuma pão A gente tá fazendo um som pra você testar o seu som aí no paredão Você que tem sua carretinha também Tem grave, tem médio, gravão, pancadão, agudos, médios Garagem Autossom Equipadora Para o mundo que lá vem o choro Para o mundo que lá vem a piquina Travesseiro e lá vem a insônia Para o pior de essa sua vida Não vai ter volta a consolar É só você e o seu coração Com rodinha pra me envelhear Dessa vez cê não escapa não E me chamou e comprou mê? E me chamou e comprou mê? Quim me fez o tú intenso jaw based on low E me chamou e comprou mê? E me chamou e comprou mê? Garagem, autossom, equipadora O fone também tem o celular 99634712 Som automotivo com qualidade que se ouve Nesse aqui especial de pancada Vai vir aí um especial flashback E um especial sertanejo original Vai vir aqui lá vem o jogo Para o povo que lá vem o ventina Para o seu vila vem a insônia As piores de essa sua vida Tu vai ser gosta, vou soar É só você e o seu coração Não adianta nem beijar Não adianta nem me escapa Não Quem me colou pra descer A cara da descer Quem me foi sofrer A cara da descer A cara da descer A cara da descer Quem me foi sofrer A verdadeira festa do som automotivo É aqui Dá som aliviadinha Vamos dar só uma aliviadinha Essa é a dance music A pura dance music Uma parte duro também chefe É só subir que aqui não distorce não Aqui é qualidade que se ouve É só a grande fey A cara da descer 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 O que você cozinha Eu recomendo que você Tchau, tchau. Uma das mais tocadas no automotivo. Talarica, talarica. Garagem alto, som equipadora. Para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. Talarica, talarica. Talarica, talarica. Talarica, talarica. E tu vai tomar um pau. Para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. Talarica, talarica. Bom demais. Diretamente da Vijuína, Mato Grosso. Agora tem cinco futeiros. Agora tem cinco futeiros. Eu rezo por você que não pode gostar. Mas voto com um amante, senão vai pagar. E se alguém descobrir aquele caso lá. Que só dia de semana vem te visitar. Você vive querendo o que não pode ter. Deus não destrói uma família pra agradar você. E de uma vez por todas tentar entender. Zero não sempre foi a zero não esquecer. Para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. Talarica, talarica. Tava sentando o macho da tua amiga. E tu vai tomar um pau. Para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. Talarica, talarica. Tava sentando o macho da tua amiga. E tu vai tomar um pau. Eu quero ver você não. Eu quero ver você não. Eu quero ver você não. Esse é o Electrofunk Automotivo. Eu quero ver você não. Eu quero ver você não. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Autosom Equipadora Especial de Pancada Já teve o pancadão Já teve aí o eletrofunk Já teve um gravão Trazer um mal aberto agora Vai Guga, vai Guga Caia na real Valorize hoje Caia na real Que sexta meu celular Prazer sinal 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 Não posso ver É nóis, é nóis Esse é o mal aberto Teste Ave Maria Garagem alto som Equipadora Especial de Pancada Vai DJ Valorize hoje Caia na real Valorize hoje Caia na real Que sexta meu celular Prazer sinal Que sexta meu celular Prazer sinal Que sexta meu celular Prazer sinal Não posso ver lá no baile que eu já gosto dos embaldos É só foco e foco, é só foco e foco Olha o trabalho do modal, sai na hora se dá no foco É só foco, foco, é só foco, foco Olha o trabalho do caso E gravão, tem gravão aí DJ? Claro que tem Vou preparar o gravão, vamos preparar Olha que mina gostosa E mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadrado sensacional Imagina ela fazendo um quadrado sensacional Olha que mina gostosa E mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadrado sensacional Imagina ela fazendo quadradinho sensacional Imagina ela fazendo quadradinho Imagina ela fazendo quadradinho Imagina ela fazendo quadradinho Imagina ela fazendo quadradinho Ai que vontade de ir pra praia Já passou O verão está chegando pra praia desse geral As novinha tão dançando, descendo de fio Olha que mina gostosa E mulher maravilhosa Imagina ela fazendo quadradinho sensacional Imagina ela fazendo quadradinho sensacional Olha que mina gostosa E mulher maravilhosa Imagina ela fazendo quadradinho sensacional Imagina ela fazendo quadradinho sensacional É hora de dançar galera Que aqui o sistema é bruto Oh novinha eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Oh novinha eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Quando grave bate forte A gata quer jogar Na 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 Faz uns dias que ela não sai Agora que terminou, ninguém te segura mais Felicidade é ser livre, independência é liberdade Ela só quer paz, e ela só quer paz Oh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Oh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Quando o grave bate forte, a gata quer jogar E pra finalizar, vamos trazer mais uns gravão aí, DJ, vai, tem aí? E pra finalizar, vamos lá. E pra finalizar, vamos lá. E pra finalizar, vamos lá. Vamos no mirante ali, nós dois se aplante, que o importante vai acontecer, de qualquer jeito é eu e você. E pra finalizar, vamos trazer tribo. Valeu, garagem do som espadora, sorte e saúde. É um Gria DJ. Desce parado, desistido no meio do caminho, quando a chuva escorria na dele e a mesa mais farta era a do vizinho. Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho, mas capaz de descer minha fé e expressar minha dor chorando de joelho. Lembrou do sonho, das áudio, da fumaceira no breu, da playboyzada e dos opalhas queima de pneu. Vi quatro amigo meu, ir pro crime de otário, pis cinco pretos na favela, virar empresário. Um dia eu vi, uma estrela cadente e fiz um pedido. Creio fui atendido, era só um menino, brincando com os amigos. Fiz essa aqui, pra relembrar daqueles que estavam comigo. Dividindo o sorriso, tudo que eu acredito não demora, eu conquisto. Um dia eu vi, uma estrela cadente e fiz um pedido. Creio fui atendido, era só um menino, brincando com os amigos. Fiz essa aqui, pra relembrar daqueles que estavam comigo. Dividindo o sorriso, tudo que eu acredito não demora, eu conquisto. Tchau. Tchau. Tchau.